Flores Bela Flores Bela Flores Bela Sei que já esqueceu Os momentos felizes que passou Quantas vezes seu amor sincero Com firmeza para me jurou Mas a sorte foi tão traiçoeira Para a guerra o país me mandou Batalhando eu vim quei aleijar Por esta razão eu perdi meu amor Flores Bela Sei que hoje me odeia Ao me ver Sobre esta situação Aleijado Tras ruas Molando Por piedade Um pedaço de pão Vendo ela mais bela e passeia Para outro dar seu coração Para mim é mesmo que um cunhal Travado em meu peito Sem ter compaixão Flores Bela Somente eu te peço Porque não está longe meu fim Mesmo estando nos braços de outro Você nunca esqueça de mim Que no dia do seu casamento Não me odeie por mim ver assim Ao descer a escada da igreja Por piedade Jóio mais morto Pra mim Tchau